Atletico Tua história é gloriosa e tão jovem É motivo de esperança e fé Sorocaba de braços abertos Te recebe e te aplaude de pé Tua cor enaltece a bandeira Da cidade que ama o que faz O teu lema, o amor e a paz Te eleva e agrada ao Pai Atlético, Atlético Nova luz e alegria brilhar Atlético, Atlético Campeão, eu quero te saudar Teu plantel é uma grande família Tua meta, um só coração És o puro espírito do esporte És do bem, és o clube irmão Teu futuro é luz fulgurante Tens a benção do céu, clube meu Alegrias imensas darás A Sorocaba, a Sorocaba, o Brasil e adeus Atlético, Atlético, Atlético Nova luz e alegria brilhar Atlético, Atlético Campeão, eu quero te saudar Atlético, Atlético Nova luz e alegria brilhar Atlético, Atlético Campeão, eu quero te saudar Atlético, Atlético, Atlético Legenda por Sônia Ruberti